Um cabra de lampião por nome pilão deitado Que morreu numa trincheira em certo tempo passado Agora pelo sertão anda fazendo visão Correndo mal assombrado Foi quem trouxe a notícia que viu o lampião chegar O inferno nesse dia faltou pouco pra virar Incendiou-se o mercado, morreu tentação queimado Que faz pena até contar Morreu a mãe de canguinha, o pai de forró-bodó Sem netos de parafuso, um cão chamado cotó Escapuliu boca em soça e uma moleca moça quase queimava o totó Chega, chega! Sua rima é bastante razoável A visão dos problemas é que é primária Vamos ver se a bomba de adivinhação Quinhentas jacanãs mortas, depois de mortas, peladas Seiscentas línguas de vaca, quase todas salgadas Vendidas a três réis a grama, quais as somas apuradas? Eu te darei a resposta quando tu me responder Quatro acolhas pode ter Um português com uma preta, o que é que pode fazer? Sai daí, cego amarelo, cor de couro de tocinho Um cego da tua marca não dá nem pro cafezinho Aonde botar os pés? Cego não bota o focinho Me solta, homem Aqui tem uma cartinga que não tá me agradando Ele fica...